Ae gente, mais uma do terror, não tô comendo nada Sim, Diego, a mídia aceita o meu amor Itacarai, que fulera de massa Itacarai, que fulera de massa É só socada no popô Nas minas da quebrada É só socada no popô Nas minas da quebrada Itacarai, que fulera de massa Itacarai, que fulera de massa É só socada no popô Nas minas da quebrada É só socada no popô Nas minas da quebrada Viciou nessa socada Não tem caô Viciou nessa socada Não tem caô É só, é só, é só, é só É só socada no popô É só, é só, socada no popô Daí, escuta só Que que eu vou te dizer Daí, escuta só Que que eu vou te dizer All I'm gonna say is that They don't really care about us All I'm gonna say is that They don't really care about us Eita carai, que fuleira de massa, eita carai, que fuleira de massa É só socada no popô, das mina da quebrada, é só socada no popô Nas mina da quebrada, nas mina da quebrada All I'm gonna say is that they don't really care about us All I'm gonna say is that they don't really care about us Viciou nessa socada, não tem caô, viciou nessa socada, não tem caô É só socada no popô, é só socada no popô Daí, escuta só, que que eu vou te dizer Daí, escuta só, que que eu vou te dizer All I'm gonna say is that they don't really care about us All I'm gonna say is that they don't really care about us Eita carai, que fuleira de massa, eita carai, que fuleira de massa É só socada no popô, das mina da quebrada, é só socada no popô Nas mina da quebrada All I'm gonna say is that they don't really care about us Acesse agora no Youtube, Vidi Augusto e DJ Diago de Paratibi Obrigado.